A ação de sensibilização teve como objetivo divulgar e promover o voluntariado no Conselho, como referiu Marta Alves. Pretendo promover e divulgar o voluntariado no Conselho de Valpaços. Já criamos uma bolsa de voluntariado também para que as pessoas possam inscrever e exercer o voluntariado aqui no Conselho. Com cerca de 32% de pessoas com mais de 65 anos no Conselho de Valpaços, Maria Borges, coordenadora do Conselho Nacional para a Promoção de Voluntariado, falou na importância do voluntariado como fator de desenvolvimento local. Porque é uma forma de cada um de nós poder ajudar a comunidade onde vive, ou que está à sua volta. O objetivo dele é trazer qualidade de vida às pessoas. Primeiramente num Conselho como Valpaços, onde o envelhecimento é uma questão notável. Maria Correia, Paula Ferreira e Jorge Fontoura são três dos 15 voluntários do Conselho de Valpaços e referiram à TV Regiões a importância do voluntariado. Acho que há uma mais-valia perante as pessoas que estão, em muitos casos, isoladas. E neste caso, como estamos em Vila Aranelo, damos apoio e fazemos voluntariado na casa do povo de Vila Aranelo. E nós, como o nosso carisma e o nosso lema é estarmos onde a nossa presença possa ser uma ajuda, nós prestamos este apoio a todas as pessoas. E é importante que todas as pessoas tenham esta consciência de que o voluntariado é muito importante. O que é que o fez fazer voluntariado? O voluntariado é uma ação de solidariedade social e tem como tem o tempo disponível. Estou já na reforma e achei que era ser útil à sociedade e tenho feito o acompanhamento tanto das pessoas idosas, acamadas em casa, em que sejam solitárias. E nós vamos lá fazer companhia, falar, aprender com eles. Eles aprenderam conosco. A ação de sensibilização sobre o voluntariado foi realizada pelo CLDS 3G de Valpaços, geração solidária.